Eu queria que seu tio estivesse aqui. É, eu também. E os meus pais. O que foi? Tá tudo bem? Eu não sei o que eu tô fazendo. É o meu pai, né? Então eu quero que me prometa uma coisa, tá bem? Deixe a Gwen fora disso. É, eu vejo aonde quer que eu vá. Não dá, eu não sei o que eu faço. Eu não consigo tirar ele da minha cabeça. E se aconteceu alguma coisa com você, como aconteceu com ele, por minha causa? Você não tá me contando alguma coisa, tia May? Sempre que eu falo dos meus pais, você olha pra baixo. Eu vou te contar tudo o que sei. Mas isso vai te magoar. Tá bem. Disseram que a pesquisa genética que seu pai estava fazendo com Norman Osborn era valiosa. E que algumas pessoas pagariam muito por ela. E que por isso ele fugiu levando tudo. Disseram que era um traidor. Eu não entendo. Não, isso não faz sentido. É, eu sei. Acho que todo mundo esconde alguma parte de si. Até das pessoas que ama. Eu quero ajudá-lo, Sr. Osborn. Eu quero de verdade. Eu não posso dar o meu sangue. Se o nosso sangue for incompatível, isso pode matá-lo. Eu já tô morrendo. Achei que você salvasse as pessoas. Você vai me deixar morrer. Eu tô tentando protegê-lo agora. Embora eu tenha contado mentiras sobre mim, eu gostaria que o mundo soubesse da verdade. Norman Osborn falsificou algumas provas contra mim para assumir o controle do meu trabalho. Minhas escolhas são muito claras agora. Eu tenho que desaparecer e eu tenho que ir para o mais longe que eu puder. Mas como pai, significa que posso não ver meu filho de novo. E nada é mais importante para mim do que meu filho Peter. Eu sei de um milhão de motivos para não ficarmos juntos, eu sei. Mas eu tô cansado deles. Todos temos que fazer uma escolha. E eu escolho você. Eu vou seguir você agora. Vou seguir você para todos os lugares. Eu vou seguir você pelo resto da minha vida. Harry, o que você fez? O que me forçou a fazer? Você era meu amigo. E aí, você também me traiu? Não, eu tava tentando te proteger. Você não dá esperança para as pessoas. Você tira delas. E eu vou tirar a sua. Bom dia, queridos professores e familiares dos meus colegas formandos. É uma honra poder estar aqui hoje. Todos achamos que somos imortais. Nós temos que nos sentir assim. O que faz a vida ser valiosa é que ela não vira pra sempre. O que a torna preciosa é que termina. E eu sei disso agora, mais do que nunca. Eu digo isso. Principalmente hoje. Pra lembrar que tempo é sorte. Então não desperdicem de renda a vida de outra pessoa. Façam a sua valer a pena. Lutem pelo que importa pra vocês. Não importa o que aconteça. Porque mesmo que fracassemos... Existe maneira melhor de viver? Não importa se as coisas são difíceis. Ou se vocês se sentem perdidos. Devem prometer... Que sempre vão ter esperança.